De hoje, são os 50 anos da Primavera de Praga. Vamos tentar entender como é que foi esse movimento que aconteceu lá na antiga Tcheco-Eslováquia. De novo, a gente tem que construir lá aquela nossa linha do tempo. A gente sabe que durante a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos dois grandes grupos opositores. De um lado, a Itália, a Alemanha e o Japão, formando as forças do eixo. E do outro lado, os Estados Unidos, a União Soviética, o Canadá, a França Liberta, o Reino Unido, o Brasil, a Austrália, a Nova Zelândia, lutando contra o grupo das forças do eixo. A guerra termina com uma vitória dos aliados em 1945, em maio de 1945 na Europa, e em agosto de 1945, com a derrota do Japão depois de duas bombas nucleares. Estados Unidos e União Soviética, que eram aliados durante a Segunda Guerra Mundial, vão iniciar um período que vai de 1945 a 1991, portanto, do final da Segunda Guerra Mundial até o fim da União Soviética, em 1991, que ficou caracterizado como período da Guerra Fria, da bipolaridade, da divisão do mundo em duas esferas de influência, capitalismo versus socialismo, portanto, um conflito ideológico, um conflito militar, uma disputa por áreas de influência. Nesse sentido, quando nós olhamos para o teatro de operações da Segunda Guerra Mundial, as forças ocidentais, lideradas, sobretudo, pelos britânicos, pelos franceses libertos e pelos Estados Unidos, avançavam em direção à Alemanha pelo oeste, enquanto que as forças soviéticas avançavam em direção à Alemanha pelo leste. O ponto-chave é que, quando termina a Segunda Guerra Mundial, boa parte do leste europeu estava sob controle soviético. E aí, a União Soviética impôs, pelo uso da força armada, a imposição de um regime socioeconômico comunista nos países de sua área de influência. Isso aconteceu com a Hungria, com a Polônia, com a Tchecoslováquia, com a Iugoslávia e uma série de outros países. Bom, no caso específico lá da Tchecoslováquia, lembrando que hoje a Tchecoslováquia não existe mais, houve um processo, após o fim da União Soviética, em 1991, de separação entre uma República Tcheca e a República da Eslováquia. Mas, naquele momento, elas eram lá um país uno. E aí, nesse país uno, nós sabemos que foi imposta um comunismo no modelo estalinista. Portanto, com forte perseguição a todos os grupos que eram contrários ao comunismo, uma doutrinação ideológica muito forte, o expurgo de qualquer meio de comunicação que fosse pró-capitalista e não pró-comunista no modelo estalinista. Havia um culto da personalidade da figura do próprio Stalin e de personagens fortes dentro de cada um dos países que compunham a Europa Oriental. Esse modelo de produção foi garantido por uma estatização dos meios de produção, tudo passou a pertencer ao Estado e todo mundo trabalhava para uma fonte estatal. Não havia liberdade de imprensa, não havia liberdade de ir e vir, não havia liberdade de organização e havia um único partido político, portanto, um sistema monopartidarista. Esse era o modelo que a União Soviética implementou no leste europeu. No entanto, na década de 1950, assumiu o poder da União Soviética o Nikita Khrushchev. E o Khrushchev rompeu com a ideia stalinista que vinha até então e começa a flexibilizar algumas das imposições da União Soviética em relação aos países do leste europeu. O que não significa, em absoluto, abrir mão do controle desses países. Mas havia lá uma possibilidade de uma certa flexibilização das relações. Bom, para a gente continuar entendendo isso, vamos colocar no quadro o que nós falamos até agora. Então, o que nós temos lá? Nós temos os 50 anos da Primavera de Praga. E aí, com o fim da Segunda Guerra Mundial, a Europa Oriental ficou sob controle soviético. Foi implantado, então, o socialismo com a estatização dos meios de produção. Por um outro lado, a ideia do monopartidarismo, um único partido político, sobre um regime fortemente stalinista. ou seja, aquele que seguia os princípios estabelecidos por Stalin, sem liberdade de opinião, sem liberdade de ir e vir, sem liberdade de manifestação, sem liberdade de organização, num único partido político, forte expurgo daqueles que eram contrários ao regime, perseguição de intelectuais contrários ao regime e de universidades, e, ao mesmo tempo, fechamento da imprensa contrária ao regime, e por aí vai. Portanto, com o fim da Segunda Guerra Mundial na Europa, a Europa Oriental ficou sob controle soviético. Países lá, como Hungria, Bulgária, Polônia, Tchecoslováquia, Iugoslávia, dentre outros. Foi implementado um socialismo com a estatização dos meios de produção, a introdução do monopartidarismo dentro de um modelo stalinista. Porém, a gente sabe que, na década de 50, assume o poder Nikita Khrushchev na União Soviética, começa, então, um movimento de flexibilização desse stalinismo. Bom, dentro da República da Tchecoslováquia, então, as eleições vão garantir a ascensão de um comunista, mas um comunista considerado reformador, que foi Alexander Dubitschek. Alexander Dubitschek chega ao poder e ele inicia um movimento de reforma do comunismo que ele diria que tinha que ter a cara da população, ou seja, um comunismo com a cara do povo, um comunismo humano, um comunismo que não fosse aquele stalinista implementado no seu país. Ele começa, então, lá por uma série de reformas que foram aprovadas no Parlamento, como a liberdade de opinião, a liberdade de imprensa, a liberdade de ir e vir, a possibilidade de direitos iguais para homens e para as mulheres. A ideia era fazer um comunismo do tipo humano, que levasse em consideração o desejo e a manifestação plural das pessoas. O problema é que esse conjunto de decisões do Alexander Dubitschek trazia consigo a possibilidade de um espalhamento dessas ideias, abre aspas, consideradas libertárias, para outros países do leste europeu, que também estavam sob controle soviético. O medo da União Soviética era que essas mensagens libertárias vindas da Tchecoslováquia se espalhasse para a Iugoslávia, para a Polônia, para a Hungria, para a Bulgária, e, portanto, a União Soviética poderia perder o controle sobre esses países diante de uma possibilidade do avanço do capitalismo para o leste europeu. Para poder impedir que isso acontecesse, Nikita Khrushchev envia emissários à Tchecoslováquia, pedindo lá a atenuação dessas medidas que foram tomadas por ele e referendadas pelo parlamento. Como Alexander Dubitschek se nega a fazer a atenuação dessas liberdades civis para a sua própria população, embora desejasse a manutenção do comunismo, a União Soviética, então, tomou uma decisão. Praga, a capital da antiga Tchecoslováquia, foi invadida por 500 mil militares soviéticos, sobretudo vindos da Rússia. Esses militares entraram com os tanques na praça em Praga e impuseram ao regime de Alexander Dubitschek a revogação dessas medidas libertadoras do próprio povo. A terminologia primavera de Praga é uma referência a um possível florescimento das liberdades civis e políticas naquele país, sendo levada a cabo por um líder comunista, porém, que queria um comunismo democrático, um comunismo popular, um comunismo com a face humana, que foi o Alexander Dubitschek. Só que a União Soviética não permitiria que isso acontecesse. Quando 500 mil militares tomam o controle da Tchecoslováquia, o Alexander Dubitschek não tem outra alternativa se não voltar atrás e retirar todo o conjunto de propostas que foram aprovadas no Parlamento. E, portanto, ainda que a Tchecoslováquia tivesse aí uma situação melhor do que ela tinha sob o comando de Stalin, nós sabemos que a Tchecoslováquia ainda era fortemente comandada pelo regime soviético. Nikita Khrushchev estava disposto a permitir uma certa flexibilidade, mas não a perda de controle do leste europeu. Lembrando que, como dizia Winston Churchill, o primeiro ministro inglês que comandou a Inglaterra na resistência durante a Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill disse que, após a guerra, que uma cortina de ferro havia se batido sobre a Europa, dividindo a Europa em lado capitalista e lado comunista. Então, o grande medo da União Soviética é que a Primavera de Praga pudesse se espalhar para um conjunto muito maior de países, o que faria enfraquecer a posição de domínio soviético sobre esses países. Beleza? Então, vamos colocar aqui no quadro. Perdão? Apagando aqui. Então, a gente tem lá, em 1968, a Tchecoslováquia iniciando lá uma fase do comunismo com face humana e, portanto, garantindo as liberdades civis, religiosas, de organização e de manifestação. Tudo isso feita lá pelo seu... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o BRB 2019. Nós aqui da Lá Concursos, nós preparamos um super curso online para vocês, um curso online pré-edital, claro que assim que o edital for publicado, nós iremos lançar o pós-edital e você matriculado no pré-edital, você pode ter certeza que você vai receber todos os upgrades a custo zero aqui na Lá que concursos. Mas claro que você tem que estar dentro do seu prazo de acesso. Então, nós aqui da Lá Concursos, nós temos aí um curso aí super competitivo para o BRB, está certo? O concurso esse que já foi autorizado, encargo escriturário, investimento apenas 10 parcelas de R$ 30,00 e você tem um prazo de acesso durante 120 dias. Nesse prazo de acesso, você poderá assistir quantas vezes quiser e quantas vezes desejar. Tudo bem, meus amigos? Então, aí faço o convite para vocês, essa aula no YouTube são apenas aulas demonstrativas para você conhecer aí a qualidade dos nossos serviços. E digo para vocês que lá no site você vai assistir o final dessa videoaula e, claro, muitas outras videoaulas, porque nós fizemos uma playlist aí bastante pequena para vocês. Bacana? Forte abraço, fico com Deus e espero vocês aqui na Lá Concursos. Fui, tchau!